Por que que você tinha que ir lá na casa da Alma? Você tava comigo, me deu boa noite, veio se deitar. Não dei de ideia. Tô estressada com tudo que aconteceu aqui hoje à noite. Com aquele infeliz que entrou aqui querendo matar todo mundo. Tava precisando me distrair, conversar um pouco, só isso. E por que não me avisou? Porque não tava afim e pronto. Fala comigo direito, Camila. Não me machuca. Por que que você foi na casa da Alma? Me fala. Eu fui me encontrar com o Edu num bar. E depois fui levar ele pra casa porque ele bebeu um pouco demais. O Edu pediu pra você ir lá? O Edu te telefonou e pediu pra você encontrar com ele no bar? Você tá mordida de ciúmes, né, mãe? De inveja. Queria ter, queria ter a minha idade estar no meu lugar pra poder oferecer pra ele tudo o que eu posso dar. Se você tá se oferecendo dessa maneira, você vai perder o que tem e o que pensa que tem. Eu não tô me oferecendo. Se eu sou bem recebida lá, porque as pessoas gostam de mim, se elas não gostam de você, a culpa é sua. Eu gosto de lá, mãe. Eu gosto da casa, eu gosto das pessoas. É a família que eu queria ter. Incrível como você não vê que você tá sendo usada. Usada por quê? Você pode me explicar? Pra ela me afastar do Edu. Porque ela me convidava pra visitar ele todos os dias, mãe. Ela convidava você também e você nunca quis ir. É porque eu sabia que era um convite pra não ser aceito. Eu vivia te ligando, pedindo pra você ir lá e você nunca aceitou um convite. Você não pediu um tempo, mãe. Tá tendo o tempo que você pediu. Eu não tô mendigando a atenção do Edu nem de ninguém. E eu não preciso ir na casa da alma pra provar o meu amor pelo Edu. E o amor tá acima desses pequenos gestos. O amor tá aqui, no fundo do coração. E eu entendo que você possa ter se apaixonado por ele e que tenha feito tudo pra evitar. Mas isso fugiu do teu controle. Você não soube como lidar com isso. E de repente tava tarde demais pra você voltar. Eu compreendo tudo isso. Eu fiquei do seu lado. Fiz de tudo pra te ajudar. E você não procurou o colo da sua mãe. Você procurou o colo da alma. Isso não é verdade. Nunca falamos abertamente sobre o assunto. Eu nem sei se ela sabe que eu gosto do Edu. Até as pedras sabem que você tá apaixonada. Você ainda não me respondeu. O quê, mãe? Se foi o Edu quem pediu pra você encontrar com ele no bar. Eu liguei pra ele. A alma falou que ele tinha ido num bar. Daí eu fui lá pra conversar um pouco, pra me distrair. A alma falou. Oh, que boba que você é, minha filha. A alma não falou. Ela te empurrou pra cima do Edu. Que aliás é o que ela vem fazer ultimamente. Te empurrando pra cima do Edu. Ou você não percebe ou você finge que não percebe. Eu disse que ela precisa me empurrar. Se ela não tá te empurrando, você tá se oferecendo. E você sabe o que acontece com as mulheres que se oferecem? Eu não sei. Mas você certamente pode me ensinar. Tá se oferecendo pro Edu, pro Pedro e pro Miguel. Pros três ao mesmo tempo pra ver quem pega primeiro. Eu nunca me oferecia homem nenhum em toda a minha vida. E você sabe disso. Eu sempre me fiz respeitar. A única pessoa que me desrespeitou, que me ofendeu em toda a minha vida foi você. E se eu tiver que revidar, eu vou ter que usar meia dúzia de bofetados por dia. Eu não tenho direito. Cala a boca. Eu tenho todos os direitos. Eu sou teu pai e tua mãe. Sempre fui. Foi muita falta de sorte você não ter morrido no lugar do meu pai. Deus sabe o que faz. Eu juro, mãe. Nem que eu viva cem anos, você nunca mais vai me dar uma bofetada. Eu agradeço se você não me der essa oportunidade. Porque dói tanto em mim quanto em você. Sai do meu quarto! Pede, por favor. Sai do meu quarto!